Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Encontro com Deus. Hoje a gente vai conversar com o Pastor Joel. Vou colocar a foto dele aqui para você visualizar. Você pode seguir ele no Instagram, Pastor Joel Paulo. Vou enviar o convite aqui para ele entrar na nossa live. Pastor Joel vai ajudar a gente como recomeçar depois do fim. Olá, Pastor! Boa noite, Andressa! Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui com você e com seus seguidores nessa noite tão especial. Que maravilha! Muito obrigada! Agora, Pastor, antes do Senhor ajudar a gente a como recomeçar depois do fim, eu queria que o Senhor compartilhasse a tua história com os nossos seguidores, porque aqui é o Encontro com Deus. Não é nada sobre nós, mas é tudo sobre Jesus. E antes de falar desse Deus maravilhoso que mudou a nossa vida, a gente precisa lembrar de quem a gente era. Então, antes de ser o Pastor, eu gostaria que o Senhor contasse quem era o Joel antes de Jesus até o seu Encontro com Deus. Andressa, se você me permite, antes de falar da nossa história, eu gostaria de falar uma coisa para você. O motivo dessa live é para mostrar que nós somos filhos de Deus. essa live é a prova disso. E assim, eu tenho certeza que você é uma pessoa escolhida por Deus, você é uma bênção de Deus nas nossas vidas. E eu precisava te falar isso porque eu e a Bruna, a gente sempre comentou isso, não sei se você vai lembrar, mas tivemos a oportunidade de presenciar o seu testemunho duas vezes, tanto em Recife como em Itaquera. E eu me lembro de um detalhe tão assim, sabe, que ficou com a gente, que nós preparamos uma mesa de café para você, e aí você chegou e você não comeu porque você estava em jejum, e você estava se preparando para o testemunho, e estava em jejum justamente para que, através do seu testemunho, as pessoas fossem tocadas. Andrés, isso ficou dentro de nós de um jeito, e acreditamos na sua sinceridade, sabe? E quando você recomeçou também, foi bombardeada, eu e a Bruna aqui em oração, e sempre na certeza de que você passaria por tudo aquilo, porque você é escolhido por Deus, você é a bênção de Deus, e a gente sempre viu sinceridade, deseja enorme no seu coração de ganhar a alma, de ajudar as pessoas. Está aqui você usando a sua rede social para falar de Jesus. Então, a gente só tem a agradecer pela sua vida, você é um instrumento de Deus, e a gente está aqui hoje para compartilhar. Temos alguém em comum, que é Cristo, né? Então, eu precisava falar isso para você, que estava já com a gente, e hoje tenho a oportunidade de falar para você aqui, ao vivo. Olha, pastor, muito obrigada ao café que o senhor fez. E a dona Bruna estava lindo, muito apetitosa. Mas o senhor sabe que quando a gente tem o desejo por almas, pode passar o tempo. Foi Deus que nos chamou, né? O justo pode cair várias vezes, mas o senhor que torna a gente a levantar. E tudo coopera para o bem, né, pastor? Hoje eu vejo que Deus une propósitos. Não foi à toa que eu encontrei vocês lá. Verdade, verdade. Porque o nosso amor pelas almas não faz diferença de ovelhas, porque todas nós somos. Todos nós somos ovelhas. Exato. Todos nós somos. Há um pastor só, que é Jesus, né? E todos nós somos ovelhas do rebanho dele. Ele nos leva aos passos verdejantes. Então, como você bem colocou, Deus une propósitos. Então, assim, tudo é um propósito. Olha a gente aqui hoje. Eu falo, gente, Deus é tremendo, sabe? Ele é. Ele é incrível. Muito feliz mesmo. Muito feliz mesmo por esse momento, por você aí no seu recomeço, com a sua família, com o seu marido, com o seu filho. A gente fica aqui vendo as fotos. Gente, é Deus mesmo. Está aí a prova de que Deus existe, e Deus é com você. E não somos anjos caídos, não somos amaldiçoados. Exato. Exato. Somos filhos amados, né? Exatamente. É tão maravilhoso, pastor. Olha, hoje eu vejo o meu marido, a minha sogra, o meu filho, agora voltando a fazer a obra de Deus. Eu disse para o meu marido, eu disse, amor, eu nunca fui tão feliz. Porque hoje eu encontrei essa plenitude de Deus, sabe? A prosperidade de Deus não é ter dinheiro. Dinheiro é um gominho. Da laranja. Verdade, verdade, verdade. A prosperidade é você ter uma família em comunhão com Deus, você ter paz interior, você ter paz no seu casamento, você ter filhos que você ensinou o caminho do Senhor, sabe? Você fazer o que você ama no seu trabalho. Hoje, usar minha rede social, pastor, para isso, não traz a fama, né? Não traz as visualizações que o mundo me traz, mas traz almas. E a minha vida é movida por almas, né? Sempre foi. Então, desde que eu nasci de Deus, isso me traz vida. Poder falar do que Jesus fez na minha vida e na vida de outras pessoas, me traz ânimo de vida, me traz o meu vontade de viver, sabe? Digamos que eu estou realizada hoje, eu estou muito feliz do Senhor estar aqui contando a sua história do seu encontro com Deus. Amém, amém. Eu que agradeço, Andressa, por isso. E assim, como você encontrou a felicidade, e um dos segredos da felicidade é você compartilhar ela com as pessoas. Então, você encontrou ela, agora você está compartilhando, né? É um exemplo claro disso, é o Rio Jordão e o Mar Morto. O Mar Morto, ele é seco, ele é sem vida, porque ele não dá, ele não compartilha. O Rio Jordão, não. Ele tem vida porque ele compartilha. Então, hoje a gente olha para você e vê o Rio Jordão mesmo na sua vida, você compartilhando essa alegria. Esse é o seu sucesso, né? Para quem já te acompanha há um bom tempo. Então, fico muito feliz mesmo. Só tenho o que agradecer. E quem recebeu de graça, dá de graça, né? Exatamente. Sem pedágios. Verdade, verdade. Verdade. Eu costumo dizer que foi... Nós não pagamos nada. Ele nos deu de graça. O preço que ele pagou foi a vida. Não foi de graça para ele. Mas para nós, foi de graça. Nós só recebemos o grande favor e merecido de Cristo, que a gente não merece nada. Tudo que nós temos hoje, tudo que alcançamos é pela graça, pela misericórdia dele. Então, assim, se ele deu de graça, por que a gente vai cobrar pedágio ou intermediar isso, né? Vamos dar, vamos compartilhar, vamos derramar para as pessoas, sim. E tem muitas pessoas hoje aqui na rede social que ainda vivem a vida que a gente viveu, né, pastor? Sim, sim. Por isso, contar a nossa história é importante. Porque hoje a gente encontrou essa plenitude, essa paz, essa alegria que o Espírito Santo nos deu. Mas tem muitas pessoas que ainda não conhecem Jesus. Exato. Então, falar da nossa história, mostrar para elas que é possível. Bom, Andressa... Se você quiser contar... Sim, vou contar. Agora vou contar. Bom, eu vou falar do meu começo e do meu recomeço. Então, a minha história, ela se divide em duas partes, começo e recomeço. O começo com Jesus, né? Eu, quando eu cheguei a uma determinada igreja, eu cheguei de uns 13, 13 anos, 13 para 14 anos, Por mais que eu cheguei, assim, novo, adolescente, mas eu tinha um grande problema comigo, que era um complexo de inferioridade. Eu me sentia inferior a todas as pessoas. E isso me trazia tristeza, dor. Dentro de mim havia um vazio enorme. E eu sofria de depressão. Só que, calado. Eu não demonstrava isso para os meus pais, para os meus irmãos, para ninguém. Eu chorava sozinho, porque eu me sentia inferior às pessoas. E eu tentava, Andressa, de alguma maneira, preencher isso, sabe? Eu buscava nas pessoas em amizades erradas. Eu buscava em lugares errados. Eu buscava em festas. Eu cansei de participar de várias festas, por mais que eu tinha essa idade, para tentar preencher isso, mas nada preenchia. Nada tirava de mim esse vazio. E nada fazia eu vencer esse complexo de inferioridade que eu carregava. As pessoas que sofrem com isso hoje sabem muito bem o que eu estou falando. Porque nada está bom para você. Você quer chegar a uma perfeição que não existe. E o tal de se comparar. Acho que isso que martiriza, isso que acaba com as pessoas, que você fica se comparando aos outros. Fulano tem essa vida, por que eu não tenho? Fulano tem isso, por que eu não tenho? Hoje eu entendo que a felicidade está dentro, está no agora. A felicidade não está no futuro, está agora, está em Cristo. Mas eu não tinha esse conhecimento, eu não sabia disso. Então, sofri muito. nessa idade eu jogava futebol aqui num clube profissional aqui de Minas e um desejo de crescer, de ter carreira, de ser alguém, mas esse vazio me impedia muito em tudo que eu fazia, em tudo. Então, eu procurava refúgios em vários lugares e amizades erradas. Hoje, eu olho para trás e vejo as amizades que eu tinha, eu vejo a mão de Deus mesmo, porque se eu continuasse no caminho que eu estava, sem Cristo, sem Jesus, eu estaria hoje totalmente perdido ou até mesmo morto, porque as amizades que eu tinha, elas não eram amizades boas, elas me levavam para caminhos errados. Então, a minha história se resume nesse começo com esse complexo de inferioridade que eu tinha, esse vazio na alma que eu tinha. Eu não conseguia bem encher esse vazio. Bom, como eu tinha vários amigos, e essa pessoa pode dizer que é amigo, porque hoje ele está também com a gente, no finalzinho eu vou falar dele, esse amigo, ele começou a frequentar essa determinada igreja. E um belo dia, eu estava sentado na porta da minha casa, sozinho, olhando para o nada, e ele passou arrumado, e era sempre assim, quando alguém passava arrumado, você está indo para onde? Qual festa que você está indo? Você vai fazer o quê? Aí eu perguntei para ele, e aí, está indo para onde? Qual festa? Ele, não. Eu estou indo à igreja. Bom, quando ele falou isso, Andressa, e à igreja, eu pensei, meu Deus, igreja? Eu falei, mas João, você está indo à igreja? É, eu vou à igreja. Você não quer ir comigo, não? Eu pensei comigo, mas... Estou aqui sem fazer nada, é mesmo? Eu vou. E aí eu fui. E eu me lembro que, quando eu cheguei, eu não me identifiquei muito com aquilo que havia sido passado, mas eu voltei no outro dia, eu lembro até hoje, foi numa quarta-feira, e exatamente o que foi pregado naquele dia, Andressa, foi... Eu pensei assim, isso é para mim, porque acho que ninguém aqui precisa disso como eu preciso. Eu me lembro que a pregação foi João 3, que fala sobre a história de Nicodemus, um homem que era maioral, era um dos principais, tinha postura, tinha posição, só que ele... voltava para ele o reino de Deus. E quando Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo, ele perguntou, mas como um homem velho pode nascer de novo? Ou seja, ele achou que era necessário voltar ao ventre. E isso me chamou a atenção, porque foi a primeira vez que eu ouvi a expressão nascer de novo. Eu nunca tinha escutado isso. Nascer de novo. E eu me lembro que quando o pastor começou a pregar essa mensagem, ele falava exatamente que a felicidade, a mudança de vida, estava no novo nascimento. E aquilo mexeu comigo porque era o que eu queria. Eu quero mudar o que está dentro de mim, não aguento mais isso, eu quero dar sentido à minha vida. Foi quando ele explicou o novo nascimento, que era exatamente morrer para o mundo e se voltar para Cristo. Mas não foi uma mensagem condenatória, não foi uma mensagem que apontou ali o meu pecado, dizendo que você está errado. Foi uma mensagem que mostrou para mim salvação. Mostrou para mim o seguinte, olha, existe um caminho para você, tem uma saída para você. E eu me lembro que quando ele terminou a pregação, ele falou assim, olha, você que quer nascer de novo, você que quer ter uma nova vida, nascer de novo, nova vida, você sai daqui uma nova pessoa. Dá um passo, vem aqui à frente. E eu, recém-chegado na igreja, olhei para o meu amigo assim, olhei para o lado, falei, gente, eu preciso ir lá. Porque isso é para mim. Eu preciso disso. Eu quero nascer de novo. Eu não tinha, Andressa, conhecimento da Bíblia, não tinha nada. Só sei que o que foi falado tocou em mim. Porque às vezes a pessoa, ela pensa assim, mas eu não conheço nada da Bíblia. Mas quando, para entender o chamado de Deus, o chamado de Deus, ele vem como start. E quando vem com start, depois você vai aprendendo, depois você vai aprendendo a caminhada. É como ligar uma máquina. Você compra uma máquina, primeiro você tem o start dela, aprende a ligar e desligar ela. Para depois você aprender outras coisas. Então, eu recebi aquele start no meu coração, e eu não fui à frente. E estava num dia chuvoso, frio, e no fundo da igreja tinha uma piscina de plástico. Eu me lembro até hoje disso. Eu vejo Deus. Olha, sou muito grato ao que Deus fez. Muito, muito mesmo. E aí, teve o louvor, a adoração, a busca. E no final de tudo, o pastor disse assim, olha, nós temos aqui, está preparado o batismo. Se você quiser assumir esse compromisso com Deus, a partir de hoje você pode se batizar e seguir a vida com Jesus. E nesse dia, quando eu fui à frente, nesse dia o Espírito Santo me selou. Nesse dia eu nasci de novo. Foi uma obra completa. Não foi uma coisa por etapa. Porque hoje as pessoas às vezes pensam assim, eu preciso fazer o quê para receber o Espírito Santo? Você só precisa se arrepender do seu pecado. Você só precisa dizer, Jesus, eu preciso de ajuda. Misericórdia, eu quero misericórdia. É você reconhecer que você precisa de ajuda. É você, primeiro passo, reconhecer que você está perdido. Preciso de um Salvador. Então, nesse dia eu reconheci isso. Eu estou perdido. Eu preciso nascer de novo. E nesse dia o Espírito Santo me selou, como está escrito lá em Efésios, porque a gente ouve a pregação, como eu ouvi de Nicodemo, João 3. E após a pregação do Evangelho, veio o selo do Espírito Santo. Então, nesse dia ele me selou. Eu não havia se batizado nas águas. Eu nem sabia o que era batismo, Andressa. Eu só queria o seguinte, eu quero isso, eu quero nascer de novo. Isso que eu quero. E foi tão transformador que, quando ele falou do batismo, eu falei assim, eu quero seguir isso, porque eu quero seguir esse Deus, porque mudou aqui dentro de mim hoje. Eu estou diferente. e eu não levei roupa, não levei nada preparado. E eu me lembro que nesse dia, depois da minha conversão, depois do nascer de novo, depois do selo do Espírito Santo do meu coração, depois da graça salvadora no meu coração, nesse dia eu me batizei. E aí eu cheguei em casa, meio molhado, eu olhei para a minha mãe, falei, mãe, eu me batizei, e ela me deu um abraço, e eu falei, parabéns, parabéns. E aí eu entrei assim no meu quarto, e as coisas que eu tinha, roupas, tudo que me lembrava, a vida vazia, sabe? Tudo que me lembra, mais lembranças, eu peguei tudo, Andressa, aquilo. Coloquei numa sacola, e coloquei no lixo aquilo. Falei, não, eu não quero mais lembrar dessa vida, porque eu nasci de novo. Eu nasci de novo. E a minha mãe até ficou meio assim, mas por que você vai jogar no lixo? Essa calça, essa camisa. Na época era CD, hoje não, hoje não tem mais, mas eram vários CDs, músicas, que eu escutava para tentar, aquelas músicas melancólicas, para tentar preencher o vazio, e nada. Porque coloquei tudo no lixo, falei, não quero mais. A partir de hoje, eu sou nova criatura, eu conheci Jesus, eu nasci de novo. E desde esse dia, Andressa, nunca mais, nunca mais, eu continuei sendo uma pessoa infeliz, triste. Quero deixar claro que tristeza não é ausência de problemas, não é ausência de lutas. Nós temos problemas, temos lutas, mas a paz, lá em João, Jesus disse que a paz que ele dá não é como o mundo dá. Então, nós temos paz no coração, que não é ausência de problemas, é a paz em meio aos problemas. Então, desde esse dia em diante, nunca mais sofri com completa superioridade, nunca mais tive vazio no meu coração. Eu passei a olhar a vida diferente, a sorrir, a acreditar, sim, em Deus, primeiramente, e em mim também, porque eu parei de me comparar com as pessoas, parei de, sabe, mudou dentro de mim, mudou a minha maneira de pensar, a minha maneira de ver. E, depois dessa mudança, isso eu já estava com 14 anos, veio a vontade de compartilhar isso, de passar isso. Você recebeu algo que te fez bem, eu sempre dou o exemplo de um restaurante, quando você vai a um restaurante e a comida é muito boa, o restaurante não te paga nada para você fazer propaganda dele. Você sai falando, olha, eu fui a um restaurante e a comida é muito boa, tal, tal, tal. Você precisa ir lá. Então, eu quis compartilhar isso, quis compartilhar Jesus com as pessoas, foi quando eu comecei a evangelizar, porque o que aconteceu comigo de bom, eu queria passar para as pessoas, queria que as pessoas também recebessem isso, sabe? E eu comecei a me envolver nessa determinada igreja com o evangelismo e, nessa época, eu jogava ainda e não estava conseguindo conciliar o esporte com a igreja. Foi quando veio a vontade de largar tudo, deixar tudo. Eu deixei. 14 anos eu deixei o esporte de lado, deixei isso tudo de lado e deixei família. e me entreguei totalmente na obra de Deus para falar dele, para pregar. Eu comecei, aos 14 anos, eu me tornei um colaborador, um obrero dessa igreja e, aos 15 anos, me tornei pastor. Muito cedo, muito cedo, foi com 15 anos de idade. Eu me lembro que minha mãe teve que autorizar, porque eu era de menor. Então, eu deixei tudo para trás na sede de falar desse Deus, de falar desse novo nascimento, de falar da graça dele, de falar do amor dele. E, com isso, eu fiquei, durante, nessa instituição, fiquei 20 anos. Então, eu fiquei dos 15 aos 35 anos nessa instituição. Bom, eu não sei se eu posso falar já do recomeço. Posso? Tá. Então, antes de chegar no recomeço. Nesses 20 anos, nessa instituição, eu comecei aos 15, me casei aos 20 anos, aos 21 anos. depois que eu me casei, depois, após cinco anos de casados, nós tivemos a Duda, que foi um plano de Deus, era algo improvável, impossível, mas Deus quis. Deus quis, depois eu posso relatar para você com mais detalhes, como foi tudo isso. Deus quis a Duda com a gente. se perguntar assim, eu sempre queria, eu sempre gostei. Ela foi um milagre? Foi. Foi. Foi um milagre? Foi um milagre. Milagre, milagre mesmo. Depois eu vou te contar com mais detalhes. A Duda, a gente sempre brinca com ela, você é um milagre. Mas por quê? Depois a gente conta para você. Mas, foi assim, um milagre de Deus, Andressa. Um milagre de Deus, porque lá é falado que para não ter filho, né? Então, a gente, eu sempre quis, eu sempre tive a vontade, sim, de ser pai, Bruna também de ser mãe, mas a gente abriu mão disso por conta do lugar que nós estávamos. Só que Deus, Deus, Deus quis. Você chegou a fazer vasectomia? Sim, fiz. Duas vezes. Ela do Duda é um milagre. Olha que benção. é porque ela é uma escolhida também. Amém. Amém. Eu tenho certeza disso, Andressa. Que lindo. Foram duas vezes. Duas vezes a gente passou por essa cirurgia. Assim, eu olho para ela hoje e vejo Deus mesmo. Deus quis. É Deus. É Deus. Deus. E quando ela veio, foi assim, mudou a nossa vida para o completo, porque o filho muda. Isso traz esperanças para quem também é vasectomizado. Por isso que eu perguntei. Até me perdoe expor assim. Não. Porque eu também vi um milagre na vida do Leonardo agora, homem de Deus, que também foi vasectomizado e hoje a mulher dele está grávida. Olha que bacana. Que maravilha. O homem tentou impedir os planos de Deus, mas Deus fez um milagre. Isso é lindo, né? Exatamente. Quando Deus quer, ninguém impede, ninguém impede. Sabe, assim, hoje eu aconselho os homens a terem filhos. Eu falo, tenha, porque é benção de Deus, alegra a família, muda completamente. Eu falo que antes da Duda eu era uma pessoa, depois da Duda eu me tornei outra para melhor. A gente entende mais muitas coisas, entende mais o lado da mulher, o lado da família. é benção de Deus, é benção de Deus. Então, assim, a Dudinha veio após cinco anos de casados, foi, assim, uma surpresa para todos nós. E com a vinda da Duda, aí sim que eu comecei a perceber algumas coisas que, assim, sabe, que fugiam daquilo que eu busquei lá atrás. porque eu comecei na sinceridade, no amor, de ajudar essa palavra de Nicodemus a ser de novo. Eu lembro, eu lembro o pastor até hoje, o seu nome dele, eu lembro como ele falou, sabe, as palavras que ele, ele foi usado por Deus naquele dia por amor, porque se fosse uma mensagem de condenação, não teria, não teria acontecido nada no meu coração, mas foi uma mensagem salvadora, que realmente me salvou. Então, eu fiz isso para as outras pessoas. A minha decisão foi pautada em cima disso, de, olha, eu quero fazer a obra de Deus, porque eu quero levar isso. E a vinda, depois que a Duda veio, e aí sim, eu, nós começamos a, assim, a perceber, sabe, a religiosidade, que agora eu vou entrar no recomeço. Porque, assim, Jesus, eu falo direto para as pessoas, a Bíblia também aponta isso. O que divide as pessoas, infelizmente, hoje, é a religião. Jesus não é religião, ele é amor, ele é salvação, ele é tudo. Nele não há religiosidade nenhuma. A Bíblia fala que ele comia com os pecadores, ele se assentava com os pecadores, mas hoje a religiosidade fala para você não fazer isso, que você não pode comer com pessoas que não estão no mesmo quadrado que você, mas Jesus comia com os pecadores. Porque ele veio para salvar o perdido, então se nele houvesse religiosidade, ele não conseguiria fazer isso de salvar o perdido. Então, depois que a minha filha veio, comecei a perceber a religiosidade, porque sofremos pressões por conta dela, porque é um em um milhão de filhos nesse lugar. Então, minha esposa é meio que uma desobediência, parecia que foi proposital e não foi, na verdade. Exato, parece que o senhor estava sendo rebelde, mas foi Deus, não foi o senhor, né? Olha, vou até te falar uma coisa, até o exame, até o exame eu tive que provar que o filho era meu, a filha era minha, porque até assim, pensar alguma coisa da minha esposa, teve um líder que chegou a pensar e me pediu o exame, disse, não, vou fazer o exame para comprovar que a filha é minha. E foi. Poderiam acusar, né, de adultério, de desão, mas como assim, né? Sim, exato, exato, exato. Então, assim, aí passamos, sofremos preconceito por conta disso, porque Bruna deixou de fazer algumas funções que ela fazia por conta disso, porque para não ser um exemplo de mãe para as outras. Então, assim, isso mexeu demais porque, poxa, espera aí, isso está errado. Onde está o amor? Cadê a misericórdia que se prega, o amor que se prega para as pessoas? Onde está isso? Então, eu comecei a perceber essa falta de misericórdia, se preocupando demais com a placa, com o nome, do que com as vidas. Gente, vidas são mais importantes do que placas, qualquer tipo de placa. E isso começou a mexer demais comigo, demais. Eu, como fui crescendo, fui chegando ao idade... E o senhor amando a sua esposa, o senhor sofria por ver ela passando por isso, né? Porque a gente aprende algo errado, a gente aprende que é Deus, a obra de Deus, e depois a nossa família, que está errado. Está errado. Está completamente errado. Então, já parte daí. Exato. Você até falou uma coisa que eu ia falar mais adiante, que a minha decisão foi pautada em três coisas. Deus, família, igreja depois. Primeiro, eu tenho que ser pastor da minha esposa, da minha filha, da minha casa. Primeiro, eu tenho que cuidar das minhas ovelhas aqui na minha casa. Depois, cuidar das ovelhas lá fora. E a mulher precisa se sentir amada, né, pastor? A mulher tem essa necessidade de ser amada. Ela não é um objeto, né? Não é um objeto. E assim, Andressa, Bruna chorava, ela chegava, acabava uma reunião de mulheres, eu esperava lá no carro, ela vinha com lágrimas, chorando, foi falado isso, isso, isso. Teve uma reunião muito marcante que foi falado muito de filho, 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 que a outra lá, o filho, perdeu o filho, tá vendo? Deus não quis, então foi uma pressão psicológica demais, a gente ficou muito mal nessa reunião, muito mal. Então assim, a Bruna chorou, eu sou a Bruna também. Eu passei muitas vezes por isso, assim, de sair muito mal de uma reunião, sabe? Depois de ouvir palavras que feriram a minha alma. Eu digo que eu tava morrendo todo dia um pouquinho tomando veneno, sabe? Sim. Era pra me dar vida, eu tava me matando. Exato. ao invés de ser uma vitamina pra você, tava sendo um veneno. É. Porque tava acontecendo com a minha esposa, porque assim, ela sofreu demais, essa questão do filho, ela sofreu muito mais do que eu. E assim, fora que a carga, o fardo foi aumentando, eu passei a não ter tempo pra ela, pra minha filha. Andressa, uma coisa que eu não gosto, tem a gente comentar que isso me machuca, sabe? Eu não lembro da Duda com cinco anos de idade, sabe? Eu não lembro, eu não lembro da minha filha nessa idade, foi exatamente numa carga, no fardo que eu estava nas costas, que pesava demais, que consumiu meu tempo. Eu não, eu não, teve uma festa na escola, a primeira apresentação dela, lá em Recife, eu não pude ir, porque estava sempre, né? Sem, não tem folga, não tem férias, não tem nada. E Bruno também não pôde ir, porque ela estava também ocupada. Quem levou a nossa filha foi uma moça que ajudava a gente, foi a primeira apresentação dela que a gente não pôde estar. Então, eu comecei, foi a gente esperrado. Então, a minha, a minha, o meu questionamento. o senhor provavelmente iria perder a alma da sua filha, porque a gente vê exemplos de pastores que perderam a alma dos filhos, que os filhos estão no mundo hoje. Eu fui o exemplo disso, porque eu vivia 24 horas servindo a Deus na igreja, e achei que o Espírito Santo faria a minha parte. Verdade, é desse jeito. Entendeu? Uma fé burra. Uma fé burra. Não, eu estou cuidando das almas. Eu estou cuidando das almas. Só que é uma fé burra, porque a criança precisa do amor, do acompanhamento, da atenção, porque senão ela acha que ela é um estorvo, um empecilho. E aí, a gente perde a alma do nosso filho. Andressa, você falou tudo. O apóstolo Paulo fala que ele que não luta pelos seus é pior do que um incrédulo. Então, assim, o que adianta evangelizar as pessoas lá fora, mas eu não dou atenção para minha esposa, para minha filha? Eu não dou o amor de pai, o amor de marido? Então, isso estava me corroendo por dentro. Eu ficava até de madrugada atendendo uma pessoa, mas chegava em casa minha esposa e minha filha estavam dormindo. Então, isso mexia comigo. Sabe, gente, isso está errado. Isso está errado. Então, o meu primeiro questionamento foi com respeito a essa religiosidade, esse fardo pesado, essa coisa de deixar a família por último, de deixar a família sempre por último, de priorizar o trabalho da igreja, de priorizar o evangelismo. Isso começou a me machucar demais. Foi quando eu comecei a questionar as doutrinas da igreja. Bruna também, por exemplo, o esmalte que a mulher vai usar na unha. Gente, como assim, eu não posso usar esse esmalte? Mas aí, procura isso na Bíblia. Então, são invenções humanas, doutrinas que não têm nada a ver com a Bíblia, que só pesam as pessoas. Não ajuda ninguém. Isso não edifica. O esmalte azul, amarelo, não edifica a vida. Não vai edificar, não vai mudar em nada. Deixa a mulher escolher o esmalte que ela quer. mas tinha que ter aquele esmalte daquela cor. E Bruna, eu falo dela porque o recomeço partiu dela. Por quê? Nas meditações que ela ia, nas reuniões que ela participava, sempre uma indireta para alguém. Usava a palavra indireta, falando para alguém uma indireta. Eu vi isso. Eu vi isso. está dando direto para fulano. Está dando direto para fulano. Porque aconteceu um problema que é sempre assim. Acontece um problema no meio. Todo mundo sabe. Sabe? E aí aproveita uma reunião para lavar roupa suja. Mas eu acho totalmente errado isso porque se a pessoa vai ao culto, ela vai prover a palavra de Deus, não lavação de roupa suja. Então dissem indireta. Então usava a Bíblia com indireta. E aí Bruna começou a fazer o seguinte. Ela participava de uma meditação, chegava em casa e corria na Bíblia para ler exatamente o que foi pregado e pesquisava. Falou, vou pesquisar se realmente diz isso. Aí ela começou, olha, na Bíblia diz tudo mesmo, a real interpretação desse texto fala isso. E começou, então, os questionamentos. Então está errado. Então a gente ficou, eu comecei a ficar contra os ensinamentos errados que fugiam, que fogem da palavra de Deus, distorcidos, ensinamentos distorcidos e doutrinas que não estão na Bíblia. É uma coisa muito importante. É um fardo pesado, né? Fica um fardo pesado. Fardo pesado. Porque a doutrina inventada pelos homens, Andressa, ela, no meu ponto de vista, ela pesa as pessoas, elas não ajudam. Porque a doutrina, a doutrina correta, ela vem do Espírito Santo. Quem nos doutrina é o Espírito Santo. Quem nos convence, a Bíblia fala, o João fala sobre isso, quem nos convence do pecado, é o Espírito Santo. Então, a gente só prega, ensina, mas quem vai ensinar a pessoa como se comportar, o Espírito Santo. Isso não tem nada a ver com respeito a detalhes, coisas, sabe, não tem nada a ver. E Bruna começou com isso, né? Eu já estava, isso já há 30 anos, 32, 33 anos, e aí eu comecei a discordar também questões teológicas, né? Como ela começou a estudar a Bíblia, vê e, Joia, olha o que diz aqui a Bíblia e olha o que falaram. E como a religiosidade, ela domina demais, nós não podíamos ler outros livros de outras pessoas, somente o líder, somente daquele líder. Nós não podíamos escutar outras pessoas, porque usam uma expressão totalmente errada que beber de outros vinhos, mas isso não tem nada a ver. e a gente, então, a gente ficava ali preso somente àquele ensinamento. E aí, minha esposa... Eu vivi isso seis anos, eu não podia ouvir outras músicas que não fossem, né, daqueles cantores de lá, porque os outros eram demoniados, né? Sim, isso. Eu não poderia ouvir, ler outros livros ou até na internet. Como eu tinha temor, eu obedecia. Eu pensava, não, eu não sou rebelde, né? Porque se você não obedece, você é um demônio, você é um caído, né? E eu tinha muito temor. Então, às vezes, as pessoas perguntam, tá, mas por que tu demorou tanto tempo? Por temor, por achar que aquilo era verdade. Exato, exatamente. Você citou aí sobre músicas, até músicas que fugiam daquela lista ali, que tocavam naquela rádio, tinham que ser aquelas músicas, tudo isso. Então, assim, essa pergunta eu também recebo direto, por que que você demorou tanto tempo? Eu falei, tem um tempo de Deus e foi um tempo que eu recebi o esclarecimento. Então, aí a minha esposa, olha só, agora vem a coisa. Aí eu pegava a Bruna assistindo, ouvia a pregação, eu chegava, você tá vendo o que aí? Ela, nada. Tadinha. E tô com medo de você não concordar, né? Andressa, você tem uma ideia? Quando ela, olha só, quando ela começou a me mostrar, olha o que esse pastor falou, você tá assistindo um vídeo do outro pastor, você tá endemoniada, mulher, vou te levar lá na direção. Falei, vou te levar lá na direção, porque é isso. Muitos fazem isso, né, pastor? É isso. Muitos fazem isso. Pro marido ficar contra a esposa ao ponto de levá-la na direção e falar, olha, minha esposa tá errada, tá com demônio. Então, eu falei, você tá perturbada, porque você tá assistindo o vídeo do outro pastor. E aí, Andressa, ela começou, ela começou a receber esse esclarecimento do verdadeiro evangelho. E aí, teve um culto, uma reunião, que terminei, a reunião de domingo, terminei, e ela sempre assistindo, eu falei assim, Bruna, e aí, o que você achou da reunião? ela virou pra ele e falou assim, olha, Joel, você falou de barganhas, trocas, de propósito, falou disso, falou de elementos, falou daquilo, você falou de tudo, você deu os recados, você só não falou do amor de Cristo, você só não falou de Jesus. Andressa, pra um pastor ouvir isso, aí eu falei assim, como não? Mas eu passei fé pro povo, e falei assim, não é isso que eu tô falando, é você levar uma mensagem de salvação, de amor, falar do que Cristo fez. Não é pregado o amor, não tem pregação. Não tem. Não tem graça, não tem amor, não tem graça, não tem amor, só tem culpa, medo, vai perder a salvação, vai perder, o diabo vai entrar, você vai virar demônio. Exato, e eu me lembro que estávamos numa campanha, nesse dia, e falei, eu passei revolta pro povo, falando, é uma revolta, Joel, é a misericórdia, é o amor de Cristo. Andressa, eu fiquei com isso na cabeça, aí ela começou a me confrontar, eu pregava, eu pregava, ela falava assim, você pregou assim, né? Mas olha só o real significado. Aí eu falei assim, poxa, ficava encantado, a mulher que você tá falando é mais forte do que eu falei no altar. Falei assim, isso é mais forte do que eu passei lá no altar, Bruno, como é isso? Ela começou a me mostrar. Aí eu comecei, sabe quando você vai comer uma comida diferente, você, gente, essa comida aqui é diferente, ela... Pronto. Aí veio o start do verdadeiro evangelho, da graça de Deus, e aí eu comecei a me sentir mal, porque assim, você faz uma coisa que você não quer mais, que você não concorda mais, é horrível, e eu comecei a me sentir... Não consigo. Eu não consigo. Eu comecei a me sentir mal, Andressa, falei, não dá mais pra ficar, não concordo, questões teológicas, doutrinárias, e eu conversei com o Bruno, isso já... A gente tava... Quando a gente tomou a decisão, a gente tinha 20 anos, eu 20, Bruno 23, entrou mais nova do que eu, falei, a gente tem que tomar uma decisão. E aí foi quando nós conversamos e resolvimos tomar essa decisão. Muitas coisas aconteceram. Você falou sobre família. Perto da nossa decisão, Andressa, eu participei de um reinão de pastor, onde um líder... Eu tinha muita admiração por ele, mas nesse dia, sabe, quando sabe, você pega admiração para a pessoa... Porque ele falou uma coisa que, assim, muito... Foi infeliz demais nas palavras dele. Ele falou assim, olha, não tem esposa, não tem filho, ele tem filho. Não tem filho. Se fulano, se meu filho quiser ir embora, se minha esposa quiser ir embora, eu fico com a obra, eu não quero saber. Então eu falei assim, gente, isso tá errado. Aí eu vim, voltei pra casa... Acabou o amor. O amor se esfriou. Se esfriou o amor. Exatamente. Amor totalmente frio. Falei, como assim? Como falar do filho, da esposa, como se fosse um objeto. você vai deixar de lado. Falei, não, tem errado. A primeira instituição foi Deus. Deus instituiu o casamento. Deus criou o homem e a mulher. Deus criou o homem e a mulher. Então, é banalizar o que Deus criou. Isso mexeu demais comigo, sem contar a falta de misericórdia, porque na posição que eu estava, uma posição considerada lá dentro, eu tinha regalias, tinha sim, só que as regalias, elas não preenchem, elas não preenchem a misericórdia de Deus. O que adianta eu ter regalia, mas eu estou vendo essa falta de misericórdia. Quando eu quis ajudar uma pessoa, um pastorzinho auxiliar, que estava doente, e eu queria ajudá-lo, eu fui repreendido, porque quis ajudá-lo. Falei, não, gente, está rápido. Não dá mais, não dá, não dá, não dá. Foi quando nós resolvemos tomar a decisão de nos desligarmos dessa instituição. Isso foi no dia 23 de maio de 2020. Eu lembro porque eu publiquei isso. Eu fiz questão de publicar nas redes sociais. Nós resolvemos não ficar mais. Eu falei com um dos líderes o meu motivo, porque eu estava me desligando, porque eu não concordava mais. sair pela porta da frente, não devendo nada a ninguém, sem peso na consciência, sem nada. Nós não... Inclusive, teve alguns que falaram assim, Joel, mas como você deixou essa posição de lado, não sei o quê. Eu falei, não é a posição. Não é a posição. É vida. É primeiro a minha vida, a minha família. Porque se a minha esposa continuar aqui, se a minha filha continuar aqui, elas vão se perder de dentro. O senhor iria matar elas espiritualmente, porque ia chegar um momento que elas não iriam suportar, porque o homem é mais forte falando na parte racional, mas a gente é mais frágil. E se o senhor não tomasse posição de marido e de filho, de pai ali, o senhor provavelmente perderia a alma da sua filha e da sua esposa. Andressa, na última mudança nossa, a minha filha me abraçou, chorando, porque a gente sempre mudava. Então, ela não fazia amizade com as criancinhas na escola. E quando ela fazia amizade, a gente ia embora. Ela me abraçou e falava pra mim assim, papai, chorando. Isso... Eu chorei junto também. Eu não quero mais... Nunca mais ser filha de pastor. Não aguento mais isso. Foi. Foi. Pastor, o senhor tem ideia quantos filhos de pastor podem estar ouvindo agora e chorando pensando nisso? Que nunca mais... Nunca não queria, nunca quis ser filho de pastor. Desse trauma que foi criado. O senhor tem ideia de quantas pessoas estão longe de Deus que não conhecem Deus de verdade por causa disso? Da mágoa do pai ser pastor e o pai não ter dado o amor que ele precisava, a atenção, o carinho, o cuidado. Muita gente, Andressa, eu falo porque eu conheço alguns e eu presenciei muitas coisas quando eu estava lá na vida de outros pastores. E olhava pra exatamente isso, olhava pra alguns filhos, e falava, gente, minha filha não pode crescer assim. E ela estava assim, porque ela já estava tomando, sabe, estava... Eu não quero mais, papai, eu não quero mais isso. E eu não tinha assim... Às vezes, teve um passeio que, assim, a gente saía, mas saía sempre com o celular ligado. Eu estava com elas, a gente passeou, a gente foi pra Baixada, estava em São Paulo, fui na Baixada, na praia, né, e chegando lá, eu tive que... Aí o telefone tocou, olha, vai ter uma reunião agora. Eu tive que deixar elas lá e voltar. Então, isso tudo estava machucando o coração da minha filha, da minha esposa. E eu falei assim, a fatura vem, a conta vem. Falei, eu não quero pagar essa fatura, não. Então, assim, eu... Nesse dia que a Duda falou pra mim, falei, filha, nós vamos tomar uma decisão, isso vai mudar, pode ter certeza que vai mudar, nunca mais você vai sentir isso. Te dou a minha palavra. E aí, foi... E o que as pessoas não sabem, né, pastor, é que todo pastor, ele sai com uma mão na frente e outra atrás, né? Exato, Andressa. O senhor entrou com 15 anos, o senhor... 15 anos, deixou estudo pra trás. A mão de deixar o estudo, então o senhor chegou aos 35 anos, uma decisão onde o senhor tem uma mulher, o senhor tem um filho, o senhor não tem um real no bolso, o senhor só tem as roupas que o senhor tem, tem que ser poucas, porque como o senhor se muda muito, se o senhor tiver muita roupa, o senhor vai pagar excesso de bagagem, quem vai pagar é o senhor. Exatamente. Então, o senhor tem pouca roupa, o senhor não tem carro, o senhor não tem casa, o senhor não pode ter, do senhor e de todas as pessoas. É que sabe o que acontece? As pessoas acham que os pastores são ricos, né? São pastores ladrões, mas não sabem a verdade, né? Não sabem a realidade que o pastor mesmo ali, o pastor de verdade, ele sacrificou a vida dele. O pastor, isso. O senhor recebeu o presente de Deus de ganhar um filho, mas muitos não têm filhos porque foi tirado isso deles. O senhor recebeu esse milagre. Exato. Mas então imagina, o senhor está com 35 anos, uma esposa, uma filha, o senhor tem um cargo de autoridade que permite o senhor uma casa para morar, um carro para andar, muito bom, pelo carro que o senhor tem, uma ajuda de custo que traz o alimento para a sua casa. E aí o senhor vai se deparar com o mundo. Aí o senhor vai se deparar com o mundo onde o senhor abandonou a sua família, onde provavelmente o senhor não tinha mais contato com ninguém porque não podia, senão o senhor seria carnal, se o senhor ficasse muito próximo da sua família. E o senhor teria mulher filho para sustentar e ainda num conflito muito grande. E agora? Começar da onde? Começar por onde? O que eu vou fazer da minha vida? E aí a pessoa pensa assim, nossa, né? É, mas é só estando na pele para saber. E o senhor é um dos milhares de que eu conheço. Pastor, graças a Deus o senhor está de pé e a dona Bruna. Eu tenho amigas, mulheres de Deus, que hoje estão com a alma no inferno. porque os maridos escolheram a obra porque os maridos escolheram a obra e não elas. Porque elas estavam sofrendo, elas estavam machucadas, elas estavam já doentes. Eu tenho amigas, mulheres de Deus, que eu vi Jesus nela, pastor. Eu fui no presídio com elas, eu vi amor dela pelas almas, que hoje elas estão quase ateias. Elas quase não acreditam mais em Deus. Entende? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente fala a verdade. Porque as pessoas desconhecem a verdade. E é muito fácil, pastor, falar de mim, falar do senhor, mas não sabe o que a gente viveu. Verdade. Só quem viveu o que nós vivemos sabe o que a gente está falando. Então, assim, tudo isso nos levou a tomar essa decisão porque é muito forte o que acontece nos bastidores. Ninguém sabe, só os que estão lá. Você falou dos pastores. Realmente, Andressa, eu, assim, tive a pandemia dando cesta básica para os pastores porque passaram aperto e a decisão que nós tomamos foi na pandemia. Pastor, e os meses de salário que o senhor não recebeu para ser comprado em empresas, lugares? Exatamente. porque o senhor não ganhou ajuda de custo para poder financiar empresas que o público não sabe, que o povo não sabe. Exatamente, exatamente. Então, assim, tudo isso, quem está lá dentro sabe do que acontece nos bastidores porque é uma grande, assim, desigualdade, injustiça, porque os que estão aqui padecem, sofrem, sofrem, mas sofrem mesmo as que estão aqui não passam. e os que estão em cima dão ordens, porque não sabem, não sabem o que está lá embaixo passa. Então, assim, nós tomamos a decisão. Mas foi ensinado. Sabe por que eu tenho misericórdia dessas pessoas? Porque, assim como o senhor chegaram muito novas, o senhor chegou com 15 anos, o que o senhor sabia, Davi? O senhor não sabia nada, Davi. O senhor não sabia do mundo nada. O senhor não lia nenhum livro de fora, não via uma pregação de um pastor de fora. a informação não chegava até o senhor. O senhor estava blindado dentro de uma agulha. Então, essas pessoas, eu não julgo elas, porque elas foram ensinadas a isso. Elas estão apenas comunicando o que elas aprenderam. Exatamente. E, assim, ao ponto de achar que não há salvação em outros lugares, somente ali, tudo ali, que ali é o melhor, que os outros não são nada, é uma coisa assim, meu Deus do céu, muito complicada. Hoje a gente vê isso, Hoje a gente vê. Meu Deus! Meu Deus do céu! Eu estava numa agulha, mas aí eu converso com pessoas... Eu digo, como eu fui burra, como eu sou uma pessoa burra. A gente não pode se auto, né? Verdade. Mas é autorresponsabilidade, é autorresponsabilidade. De olhar para você e dizer, gente, como eu fui, eu pelo menos, fui tão malandra no mundo, e quando eu virei crente, eu fui tão burra. Sabe? No mundo eu era malandra, eu era ligeira. E aí eu entro, né? E eu penso assim, todo mundo é de Deus, aqui todo mundo vai ganhar almas. Sabe, pastor, eu conheci muitos homens de Deus, assim como o senhor, né? O pastor Leonardo, o bispo Antônio, várias pessoas, assim, que saíram, Marcelo Breiner, assim, pessoas que eu vejo Jesus nas atitudes, sabe? E quando eu estava lá e eu via uma pregação falando assim, olha, são anjos caídos. A gente repetia porque a gente acreditava naquilo, né? Sim, verdade. A gente pensava assim, eu fui uma que eu joguei, eu bloqueei, sabe? Eu bloqueei a pessoa, mesmo amando ela, eu bloqueei por obediência. Então, quando eu comecei a ver essas pessoas de Deus saindo, eu digo, não, mas ele não é diabo. Ele não é satanás. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Não está batendo. Isso. Sabe? Então, ali os meus olhos começaram a abrir de pensar assim, não, eu acho que não está certo isso, né? E a Bíblia fala sobre isso, é certo bloquear o irmãozinho? É certo rejeitar o irmãozinho? Não. É certo dizer que ele é um satanás, que ele vai ser amaldiçoado, entregar ele a um diabo? Exato. Andressa, na verdade, o que é passado, como as pessoas só aprendem aquilo, a bolha fechada, então, acham que é o certo, consideram o certo. Só que, graças a Deus, que a Bruna, ela olhou fora da bolha e trouxe. E assim, eu falei, não, chega. Aí tomamos essa decisão, na pandemia, eu sem estudo, porque não podia fazer uma faculdade, eu tinha, sabe, um desejo enorme de fazer etologia, não podia. Na pandemia, foi 23 de maio, foi no auge da pandemia, muitas pessoas falaram, você é louco, teve gente que falou assim, olha, por que você não esperou a pandemia passar? Eu falei, não, a prioridade é a minha vida e a minha família. Se Deus é com a gente, ele não vai desamparar a gente. E assim, Andrés, de fato, Deus não desampara, porque não é fácil, dizer, alguns me perguntam, os que estão lá dentro, eu converso com alguns e me perguntam, olha, não é fácil, recomeçar não é fácil, mas é possível com Deus. Porque quando você recomeça certo, pelo aquilo que é certo, por princípios, por princípios, aquilo que é correto, Deus, Deus, ele cuida. Foi de fato. E a gente saiu com a mão na frente e o outro atrás, foram 20 anos, eu 20, Bruna 23, e aí, quem nos deu espaço para morar foi a tia da Bruna, que mora fora, dona Jane, tem gratidão eterna, sua Elcio, que ela mora fora e tem um apartamento aqui. Quando ela vem para cá, ela fica nesse apartamento. Ela falou assim, Bruna, pode ficar o tempo que vocês precisarem lá. Então, a gente morou de favor na casa dela. Ela é convertida, ela conhece Jesus ou não? Convertida. Graças a Deus. Sabe por quê, pastor? Eu estou perguntando isso? Porque eu fui ajudado por quem disseram que era Satanás, que ia me levar para o inferno, porque não era da Universal, opa, que não era da Igreja, da Conferência. Então, assim, eu fui ajudada pelo irmãozinho incrédulo, pelo irmãozinho do Satanás, entendeu? Foi o que me estendeu a mão. Andressa, vou te falar uma coisa. A tia da Bruna nos cedeu espaço, a casa, a mãe da Bruna, dona Geraldo, o senhor Mauro, que, sim, eu comia na casa dela, arroz, feijão, tudo ali. Foi um início difícil. A minha família que me recebeu de braços abertos. E aquelas pessoas que falavam assim, os que estavam lá dentro comigo, a gente está junto, do que deve ser. Sumiram. Sumiram. Sumiram, sumiram. Você falou de pessoas estranhas? Todos me bloquearam, me bloquearam. Sabe que tu vê a cor que eu sumia assim? Me bloquearam até ir na rede social. E eu não tinha ainda me desconvertido, porque depois eu desconverti. Depois eu chutei o balde e disse, então eu sou do diabo, então eu vou ser do diabo. De tanta raiva que eu fiquei, sabe? Eu queria me vingar, mas eu pensava, eu não posso me vingar. Sabe? A minha carne queria, eu vou dar uma surra nessa pessoa, vou arrancar todos os cabelos dela. Mas eu não podia, por amor a Jesus. Sim. É desse jeito, eu também. Falei assim, como pode? Fulano comia comigo. Eu ajudei fulano, agora me bloqueia, não dá nem... Sabe? Viraram as coisas. E vi muito, olha, eu vi muitas pessoas estranhas nos ajudando no momento que a gente precisou dos amigos, Andressa. Então, gente que... Gente do outro lado. E aí, cadê a família? Não éramos uma família, pastor? Foi o que eu pensei, mas cadê a família? Mas que família é essa que bloqueia? Que jeito, pastor? Que bloqueia que envia as forças. Pessoas que eu amo, assim, pessoas muito próximas, até hoje não falam comigo. Sim. Isso que você viveu, a gente viveu também, a gente sabe que é isso. E assim, Andressa, o que mais, as pessoas me perguntam, o que mais te doeu no Sorreria Comiço? Não foram minhas lutas. O que mais me doeu foi exatamente isso. Esse desprezo, sabe? Sem contar pessoas que... Você está com demônio, você está em demônio. Eu falei, de quando? Com demônio? O senhor já parou para pensar que o senhor disse no início do seu testemunho que o senhor tinha um grande problema com a rejeição. Olha que gatilho para o diabo. Eu também. Eu também tinha... A rejeição era um problema muito grande. O senhor tem noção, a brecha que isso, essa ferida, poderia ter destruído a nossa vida. E vou dizer uma coisa para você. Muitos... Você falou de pessoas que estão perdidas, estão no inferno. Muitas estão perdidas por conta dessas coisas. Porque eles vêm com tudo, com julgamento mesmo pesado e palavras pesadas. Você e a sua esposa estão... Sua família está caída. Amaldiçoada. Amaldiçoada. Vocês viraram as costas para Deus. E eu falei, gente, como viram as costas? Eu publiquei a minha decisão aqui no Instagram, no Facebook. Eu coloquei em pratos limpos. Olha, a gente está saindo. Agradeci. Tenho gratidão enorme às pessoas verdadeiras, amizades que nós fizemos lá dentro. Eu amo muitas pessoas que estão lá dentro. Tenho uma gratidão enorme por elas. Só que muitas não tiveram essa preocupação com a gente. Ninguém... Não teve um mundo que falou assim, Joel, Sua filha, como está? Sua esposa, como está? Ninguém, ninguém, ninguém perguntou... E o senhor é uma alma. A sua esposa é uma alma. A sua filha é uma alma. Não é por causa do título que vocês não são almas. Vocês são almas muito preciosas, porque vocês cuidam de outras almas. Então, vocês são mais preciosos ainda por ter a responsabilidade de cuidar de outras almas. pessoas, né? Sim. E tem gente que acha que a gente, assim, pastor no enfrento, a gente sofre, a gente chora, a gente padece, a gente tem hora que a gente fica cansado, tem hora que vem a pressão. Como nesse dia, Andressa? Agora falando assim, da minha experiência, né? A minha experiência. A gente tomou essa decisão no sábado. Quando a gente publicou a decisão, aí o telefone não parou mais. Eu já imaginava. Só que aí a Bruna falou, Joel, eu comecei a chorar. Foi um dia marcante na minha vida, esse dia. E aí eu comecei a responder a mensagem a alguns líderes. Alguns, teve um que foi, assim, sabe? Joel, siga em frente no seu caminho. Que Deus vai com você. Isso não... Você... Ele falou, o título não classifica você. Antes do título, você já era homem de Deus, continua sendo, foi falando. Mas teve gente que não teve piedade, Andressa. Teve gente que, sabe, que veio com força mesmo. E aí... Joga até maldição, né? Que joga maldição sobre a gente. Amaldiçoando. Amaldiçoando que o diabo, que os demônios que eu mandei embora iriam acabar com a minha vida, acabar com a minha família. Coisas absurdas. Aí eu comecei a chorar. A Bruna pegou o telefone e falou, vai dormir. Vai deitar. Isso era sábado. E eu fui deitar, mas nunca dormi. Eu chorei a tarde inteira, inteira, inteira. Eu falei, Deus, me ajuda. E aí eu me lembrei daquela palavra lá em Romanos que diz que Paulo, ele pediu pra Deus tirar o espinho na carne dele três vezes. E aí, Deus falou pra ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Andressa, quando chegou, foi, eu me sentia fraco naquele dia, muito fraco, sabe, muito fraco mesmo. Foi Deus, eu não vou aguentar. Aí, a prova de que Deus, ele é comigo, com a minha família, foi nesse dia que, por mim, eu não suportaria aquela dor da rejeição, da pedrada. É o recomeço depois do fim, né, pastor? Foi, por isso o nome do livro, recomeço depois do fim. Porque nesse dia, eu vi luz no fim do túnel, eu falei, Deus falou comigo, olha, o meu poder com você, seja forte. Andressa, acabou. No domingo, no domingo, eu já me levantei, eu me lembro que eu fui até um lugar descampado, um lugar alto aqui, fui orar, fui falar com Deus de manhã, e na segunda-feira, um líder dessa instituição escreveu, isso foi no 25 de maio, está publicado no Instagram da instituição, não sei se eles tiraram, o líder escreveu lá um post totalmente para mim, falando que quando eu cheguei, eu cheguei sem nada, aquela coisa toda, e agora, no orgulho, palavras condenatórias, palavras que eu olhei para aquilo, me deu mais força, mais força, alguns até me mandaram, olha, olha o que está falando de você, falei, eu já virei a página, recomecei depois do fim, foi um fim, um ciclo, e agora eu começo com o Cristo, com Jesus na minha vida, a graça dele foi revelado ao nosso coração. É que para algumas pessoas lá, a gente não querer viver uma vida de opressão, como a gente vivia, porque a gente era oprimido, a gente era servo, não era filho, nós éramos escravos, e não filho, era como se a gente estivesse servindo a nós mesmos, querendo amar a nossa família, querendo, a gente não tinha o direito de querer nada. exato, eles falam que se você olhar para você, você está sendo egoísta, você está esquecendo de Deus, Andressa, alguns me chamaram de covarde, e eu falei para um, falei assim, sabe o que é ser covarde? Ser covarde é você deixar sua família, sua filha, sua esposa, em prol de uma placa, isso para mim é covardia, então, muitos me chamaram de fraco, e assim, eu sou fraco, quem é forte é o Espírito Santo que habita em mim, a nossa natureza é fraca, a gente é pecador, a nossa natureza é pecaminosa, a diferença entre o cristão e o não cristão, Andressa, que o cristão, ele não peca em paz, simples, porque ele peca também, então nós não somos menores que ninguém, se não é a graça de Deus, a gente está perdido, a graça do favor é merecido dele, então assim, eu não mereço ser salvo, eu não mereço o Espírito Santo, eu não mereço a fé, eu não mereço a palavra, mas por que que eu tenho? Pela misericórdia dele, então a misericórdia de Deus foi com a gente, todo dia eu pedi misericórdia, eu saio de casa, então aquela vida de regalia, dele foi deixada de lado, mas, aquele início difícil, eu não troco pelas regalias, eu me lembro que quem andava com o carro importado, cheio de segurança atrás, porque pela responsabilidade que tinha e tal, eu comecei a andar de ônibus, eu tenho a foto andando de ônibus, e assim, sem demagogia, sem hipocrisia, feliz na vida, porque sobre as minhas costas, não tinha... Agora eu sou livre! livre, livre! Sobre as minhas costas, não tinha fardo, pressão psicológica, cobrança, só o amor de Cristo, sabe? Então assim, eu tirei a foto, depois de tantos anos, pegar um ônibus, aí mandei a foto para a Bruna, a Bruna falou assim, como é que você está sentindo? Eu falei, estou me sentindo no céu, porque essa decisão que nós tomamos trouxe isso, e essa leveza, estou aqui andando de ônibus, mas não tem problema nenhum, não muda, então assim, eu comecei a entender as pessoas, Andressa, eu me lembro que quando a gente começou a reformar o galpão onde era a igreja, eu comia marmitex com os piões lá, comecei a ouvir as histórias, eu falei, gente, isso aqui é o que as pessoas vivem, quanto tempo eu não ouço, comecei a entender a vida do povo mesmo, do dia a dia, o que as pessoas fazem para comprar um pão, para colocar comida dentro de casa, e hoje o senhor sabe o quanto é difícil ganhar dinheiro, dinheiro não cai do céu, não cai do céu, se a gente não trabalhar, se a gente não trabalhar e lutar, a gente não vai cair bem, só se medir onde tem, não vai, eu falo, quer ganhar dinheiro, você tem que trabalhar, tem que trabalhar, não tem jeito, então assim, hoje a gente valoriza cada centavo, sabe, com economia, a gente senta, eu e a Bruna senta, o que a gente pode fazer esse mês, esse mês, dá para sair esse mês para a gente ir ao shopping para comprar, para comer uma comida diferente, nesse mês não dá, deixa o mês seguinte, então assim, hoje, por exemplo, hoje eu trabalho, eu tenho a igreja, mas eu tenho o meu trabalho, eu tenho a JP Produção, que trabalha com gráfica, impressões, produtos digitais, ontem eu estava sete da noite ligando para a cliente, o seu bando está chegando aí, vendo aqui para ganhar 50 reais, para ganhar 40 reais, com muito suor, mas Andressa, com paz no meu coração, com leveza, com alegria, porque eu não uso, não preciso usar, sabe, a placa para me beneficiar em alguma coisa, não, eu quero dar para ela, eu quero ajudar as pessoas, nós não temos hoje a igreja para tirar das pessoas, é para dar a elas, sabe, para ajudá-las. Graças a Deus que o senhor continuou com o chamado, né, porque muitos acabam não seguindo o chamado, né, pastor, acaba se desiludindo e não conseguindo cumprir o ID, né, não consegue, acaba ficando só mesmo no trabalho, né, e perde esse amor porque ele está muito ferido, está muito machucado, né. Graças a Deus o senhor continua com a obra, né. Graças a Deus, Andressa, assim, totalmente diferente hoje o nosso trabalho, porque é pautado no verdadeiro evangelho, o nome é Atos 2, por quê? Porque na madrugada lendo o livro de Atos, o capítulo de Atos 2, eu vi, despegar do início de Atos 2 até o final, a gente tem um espelho de igreja, batismo nas águas, ajudar as pessoas, eles oravam pelos doentes, eles tinham comunhão, partiam o pão de casa em casa, o que, na medida que um tinha necessidade, o outro ajudava, a necessidade de um era de todos, então eu falei, gente, está aqui, essa igreja, esse lugar, então hoje assim, hoje totalmente diferente do trabalho, nós não tiramos as pessoas, nós damos a elas, queremos avançar com muito mais recursos para ajudar quem precisa, então assim, hoje a visão é exatamente essa visão de amor, de comunhão, de acolher quem precisa, de ajudar quem precisa, porque Andressa, se tirar de mim, se tirar isso de mim, de me impedir de ajudar as pessoas, eu me sinto muito mal, olha, ela me deixa muito feliz de ajudar as pessoas, eu gosto de, eu tenho prazer na alma de estender a mão para quem precisa, isso não é porque, porque a gente tem igreja, isso vem de Deus no nosso coração, e é o que move a nossa vida, né? O amor nos move, Andressa, né? O amor nos move, então assim, hoje nós estamos, nós estamos nesse recomeço há dois anos, e recomeço depois do fim, porque quando a pessoa acha assim, acabou, mas sempre depois do fim é um recomeço, tem uma luz lá no fim do túnel, então recomeçamos depois do fim, sou muito grato a Deus, eu não quero dividir ninguém, não tô aqui pra, sabe? Só quero ajudar as pessoas, oro por aqueles que nos perseguem, quero o bem deles, só que o seguinte, eu defendo a verdade, aquilo que é correto, aquilo que é verdadeiro, sou contra hoje, peresia, esse negócio de explorar as pessoas, eu tenho, sabe, eu vi muita coisa disso, na verdade, hoje eu olho pra trás e vejo que a nossa vida foi um, meio que, sabe, um objeto de ser usado pela religiosidade, e tudo que aconteceu de ruim com a gente, eu não quero que aconteça com as pessoas, então hoje eu defendo mesmo, alguns deixaram de conversar com a gente por essa nossa postura, mas se vai deixar de falar comigo pela postura daquilo que é correto, que fique, mas eu fico com aquilo que é certo, eu fico com a verdade, a mentira, a mentira não envelhece, porque a mentira não vence a verdade, eu penso isso, a verdade vence a mentira, então hoje, nós erramos, pecamos, mas a verdade de Cristo foi revelada no nosso coração. Se as pessoas quiserem entrar em contato com o senhor, quais são as redes sociais, o senhor chegou a fazer algum canal no YouTube, livro, o que o senhor tem para entrar em contato com o senhor? Andressa, é PR Joel Paulo, Facebook, Instagram e YouTube, PR Joel Paulo, são as minhas redes sociais, e o nosso livro é esse aqui, inclusive já mandei para você já, mandei na quinta-feira, vai chegar essa semana para você aí. Vou ler. Recomeço depois do fim, aqui está a nossa história, eu e a Bruna, nós escrevemos esse livro, contando o que aconteceu com a gente, mostrando o nosso recomeço, o que nós passamos, o que nós vivemos, e também, graças a Deus, a superação, superamos, fomos curados de muitos traumas, de muitas feridas, e hoje, assim, a nossa dor hoje, que já foi curada, serve de cura para outras pessoas, então hoje, muitas pessoas se identificam com a nossa história, e eu vejo que tudo é um propósito de Deus, eu entendo muito bem de quem foi vítima da religiosidade, quem foi explorado, eu entendo essas pessoas, então hoje, Deus nos dá condições de ajudá-las, então eu fico muito feliz com isso, e falo para todas elas, vocês podem recomeçar sim, com Deus na frente, vocês podem recomeçar. E se as pessoas quiserem comprar o livro, onde que elas encontram? Então, nós temos o nosso site, Loja Joel Paulo, está lá disponível o livro, Recomeça Depois do Fim, na plataforma Eduz, também nós temos, e quem quiser também só entrar no Instagram, nós temos o nosso contato, pode me encaminhar o zap, está lá o zap também, e o livro para todo o Brasil, a gente entrega para todo o Brasil, um frete bem baratinho, um frete de R$ 7,00, e o valor do livro impresso é R$ 25,00, e nós temos o digital também, Andressa, às vezes a pessoa, eu quero que chegue, eu quero ler seu livro hoje, temos o digital também, um livro digital que custa no valor R$ 19,00. Pastor, eu acredito muito que tudo está dentro de um propósito, que não foi à toa que vocês fizeram aquele café maravilhoso aquele dia, e eu não comi, para hoje a gente está aqui falando de Jesus, falando da misericórdia dele, falando do amor dele, falando que é possível recomeçar mesmo depois do fim, trazendo cura para quem ainda está ferido, quem ainda está machucado, o senhor passou por momentos difíceis, eu passei por muitos que eu contei no meu testemunho, mas não contei tudo, porque foi muito pior, mas Deus viu, Deus sabe tudo que o senhor passou, que eu acredito que deve ter passado por coisas bem piores também, e não colocou aí, até pensando nas almas, porque a gente pensa nelas. O livro, você tocou numa coisa que a gente não colocou tudo, porque exatamente, para não levar para o outro lado, para não levar para o outro lado, então assim, a ideia mesmo é ajudar. É curar. A ideia é curar quem está ferido, porque passamos por isso, porque recomeçamos, porque estamos aqui, e somos filhos amados, não somos escravos, somos filhos amados. E Andressa, você comentou aí, você falando, quando eu me desconverti, quando você teve, foi bombardeada, eu já sabia que você voltaria, porque assim, o que é filho, o filho volta, não tem jeito, o filho volta, a gente pode ser massacrado, pode amassar, pode fazer o que for, e quando é eleito, escolhido por Deus, volta, não tem jeito, a gente já sabia que isso aconteceria, e a gente nem oração com você, e olha que bacana, que maravilha. E pastor, graças a Deus, isso que eu penso hoje, hoje eu dou graças a Deus, eu digo, senhor, graças a Deus que tudo isso aconteceu, graças a Deus que essa cana, que aí eu fui quebrada, porque se essa cana não tivesse sido quebrada, eu não estaria livre hoje, sabe, eu não poderia conversar com tantos homens de Deus, que eu vou abrir espaço para várias pessoas contar testemunho, pastores, cantores, pessoas da mídia, pessoas normais, né, porque o objetivo aqui é falar de Jesus, da misericórdia de Jesus, e cada história, cada dor, vai curar quem ainda está sofrendo, então, que essa live, pastor, traga cura, traga vida, para quem está ferido, você pode ser ex-funcionário, ex-alguma coisa, mas você nunca vai ser ex-filho. Exatamente, falou tudo, Andressa, falou tudo. É assim, Andressa, é tão simples, o título, quem dá, é o homem, é o homem quem dá, mas o chamado é Deus, é Deus quem chama, então, não tem mais esse título, eu sou o ex, pulando e tal, mas você tem o chamado de Deus, então, é isso que é importante, é importante recomeçar, se curar, olhar para frente, acreditar que tem um recomeço, sim, e as pessoas que ainda falam assim, mas eu que nunca tive uma experiência com Deus, Andressa, uma coisa que é tão simples na Bíblia, Mateus 11, 28, que Jesus chama os cansados sobrecarregados, e aí, depois que ele faz o convite, ele chama, ele fala assim, acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve, pronto, então, ele chama quem está com o fardo pesado, para tirar esse fardo, para receber o fardo dele, que é leve, o jugo suave, então, essa pessoa que está se sentindo pesada, a leveza que ela precisa, está em Cristo, olhar para ele, você vai falar assim, mas olha, eu sou muito pecador, eu peco, eu erro, bom, você já deu o primeiro passo, porque esse é o primeiro passo, reconhecer que é pecador, que realmente precisa, que todos nós precisamos, a gente tem que olhar para Cristo todos os dias, como, Deus, eu quero te conhecer hoje de novo, eu quero te conhecer hoje, nunca parar de conhecer ele, porque é isso que nos mantém de pé, é isso que nos fortalece. A igreja do senhor é onde? Passar o endereço para as pessoas? A Atos 2, fica aqui em BH, no bairro Guarani, rua Coriatã, 140, nós temos na rede social também, Igreja Cristã Atos 2, e em São Paulo também, nós temos a Igreja Cristã, Pastor Jonas, responsável, rua Carolina Fonseca, 868, Itaquera, e está nascendo uma família também, na Baixada, em Praia Grande, que nesse mês agora, a gente vai fazer o culto lá, eu vou colocar o endereço, a gente está fazendo uma vez no mês, lá, uma célula em Praia Grande, então, e sem contar a família Atos 2 online, que tem pessoas de fora, que acompanham a gente, que participam dos cultos, então, essa é a família Atos 2, família de verdade. É, pastor, que Deus abençoe o senhor, a Bruna, sua filha, que Deus acampe anjos ao redor de vocês, protejando vocês de toda maldade, que o ministério cresça muito, que muitas almas sejam ganhas para Jesus, que Deus fortaleça vocês a cada dia, que vocês se amem mais e mais a cada dia, que vocês continuem mostrando Jesus, porque eu vejo Jesus no Senhor, eu vejo Jesus na sua esposa, né, por isso trouxe vocês aqui, porque eu vi vocês, eu vi o amor de vocês pelas almas, sei que vocês são escolhidos de Deus, que quem chamou vocês foi Jesus, então, muito, muito, muito obrigada por compartilhar aqui a sua história, em nome de Jesus, Deus vai colocar um anjo poderoso, para que eu consiga salvar a live, e a live fica salva aqui no feed, porque tem que orar, né, tem que orar, tem que orar, tem que orar, tem que orar, ô Andressa, poxa, eu quero agradecer, se o senhor falar em orar, antes, eu vou deixar o senhor concluir, perdão interromper, mas no final, eu queria que depois que o senhor falasse, o senhor fizesse uma oração, pelas pessoas que estão aqui com a gente, com o maior prazer, Andressa, eu que agradeço, nós que agradecemos, eu, Bruno e Dudinha, é uma honra enorme participar com você aqui, e hoje aqui compartilhando algo em comum, Jesus, na nossa sinceridade, no nosso desejo de ver, de ajudar as pessoas, de vê-las realmente felizes, né, então eu só tenho que agradecer, você e sua família, eu fico ali olhando, isso mesmo, Deus está, né, Deus tem um propósito muito grande na sua vida, eu tenho certeza disso, a Bruna começava a escrever... Jesus me resgatou dentro do inferno, para o senhor ter ideia, não sei se o senhor chegou a ouvir o meu testemunho, eu coloquei no meu... Eu cheguei, sim, sim. Foram quatro horas de testemunho, mas foi necessário, Jesus enviou meu marido, que foi um anjo lá dentro do inferno, para me resgatar pela misericórdia dele, né, e assim, Deus é maravilhoso. É, eu proposto de Deus na sua vida, eu só vejo que está só começando, porque Deus tem, sabe, eu tenho certeza disso, e, ó, você está sendo, assim, um exemplo para muita gente, de cura, de recomeço, sabe, eu fico feliz da vida, eu falei, gente, mais um que está aqui, ó, estou livre, estou livre com Cristo, é possível, é diferente. É recomeço depois do fim. Recomecei depois do fim. Maravilha, maravilha. Você pode orar pela gente? Vamos orar, então. Vamos lá. Ó Deus, muito obrigado por esse momento, por essa oportunidade, que eu creio que o Senhor preparou, porque nada acontece sem o Seu querer, sem a Tua vontade, ó Pai, o Senhor que decreta tudo, Senhor. Eu te louvo e agradeço pela vida da Andressa, pela família, o marido, os filhos, porque eu creio que o Senhor tenha usado a vida dela, para que outras pessoas sejam alcançadas. Te louvo, te agradeço por isso, ó Pai. Eu sei que aqui nessa live existem pessoas, umas que se identificaram com o recomeço, outras que se identificaram com o começo. Senhor, faça a obra, Pai, faça a obra. Nós falamos, pedimos aqui, ensinamos, mas o Senhor quem trabalha, então regenera esse coração. Eu sei que o Senhor está em busca de perdidos, o Senhor não quer gente perfeita, o Senhor não está em busca de gente certa, não só quer aqueles que se encontram perdidos, aqueles que estão sobrecarregados. E peço que o Senhor fortaleça, ajude e regenere esses corações, ó Pai. Fortaleça, Senhor. Essas pessoas que foram feridas, machucadas pela religiosidade, se tem alguém ainda que está sendo ferida, que não teve a força para tomar uma decisão, Pai, fortaleça essa pessoa, ajude. Essa que recomeçou, que está passando dificuldade, sustenta. Vem, ó Deus, ajudá-lo. O Senhor nunca desamparou. Eu creio que o Senhor não vai desampará-la. Que as Tuas mãos estejam sobre cada pessoa, independente da crença, da denominação. Onde tem uma alma, onde tem um coração, onde tem uma pessoa participando dessa oração, que o Senhor possa habitar nesse coração, que o Senhor possa fortalecer e fazer a Tua vontade. Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos, tome a frente de tudo, que nada seja do nosso querer e sempre da Tua vontade, Pai. Eu Te louvo e Te agradeço e entregamos em Tuas mãos o nome do Padre, Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Um ótimo final de semana. Obrigado, Obrigada. Muito obrigada a todo mundo que está aqui assistindo com a gente. Foi uma abençoe. Deus abençoe. Se puder compartilhar a live comigo, que eu vou mandar para todo mundo, para as minhas listas aqui de transmissão que eu tenho, meus grupos aqui, porque vai ajudar muita gente aqui. Com certeza. Jesus vai me ajudar a salvar aqui no feed. Vou baixar e vou colocar no YouTube também. Ah, sim. Que eu tenho o canal lá também. Tá bom? Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado, Andressa. Tchau. E você que está aí também compartilha muito que vai ajudar muitas pessoas. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau.